É um sem abarro no padrão, vamos, força, isso, sete, vai, mais uma, oito, respira, vamos, respira, vamos, nove, isso, mais uma, toda sua, toda sua, toda sua, sete, vamos, sete, um, nove, Salve, salve, galera, vídeo novo se iniciando aí pra vocês, o tempinho hoje tá de chuva, acabei de acordar praticamente, É, fechar esse portão aqui, né? Fiz um lanche hoje, hoje foi um cuscuz, brabo demais, é, lembro da minha infância, né, minha mãe fazia cuscuz, para eu e meu irmão comer em casa, aí eu passei no mercado, eu falei, cara, vou comprar um cuscuz desse, vou ver se eu consigo fazer, é, praticamente aquele mexido, Você coloca a farinha, né, de cuscuz na panela, coloca um pouco de água pra deixar meio úmido, é, úmido, úmido, e coloca uma pitadinha de sal, minha mãe sempre colocava, Aí você coloca no fogo, aí você vai mexendo, até meio que cozinhar, sabe? E aí você, sei lá, aí eu tomo com um copo de leite, cara, top demais, coloca um pouquinho de açúcar, né, porque, cara, parece que eu gosto de açúcar, Tipo assim, é, pamonha, pra mim, tem que ser de doce, tem pessoas que gostam só de pamonha de sal, e, cara, pra mim, pamonha foi feita pra comer de doce, Cara, deixa aí nos comentários se vocês gostam de pamonha de doce ou de sal, e essa pegada, galera, hoje eu vou, eu vou lá na casa do Edson, Vou gravar um pouco pra vocês lá sobre a rotina dele, né, mas antes disso eu quero fazer um treino, provavelmente eu vou gravar pra vocês aí, E vou postar antes do vídeo na casa dele, e queria falar um pouco com vocês também, galera, cara, esse dia tá a osso, velho, Pra eu poder trazer vídeo aqui pra vocês, é, tem vários fatores, galera, você que grava vídeo pro YouTube, sabe, para essa plataforma, Depende de várias coisas, galera, assim, por exemplo, eu trago treino pra vocês, trago pessoas novas aí pra vocês, Então, o que que acontece? Nem sempre, né, tem pessoas pra trazer pra vocês, né, as pessoas tem as correrias dela, tem as rotinas, Então, fica chato toda vez eu mandando mensagem, pô, bora gravar um vídeo, é, bora marcar um treino, Então, cara, às vezes dá certo, às vezes não, e trazer também toda vez o mesmo treino pra vocês aí, meu, fica meio sem graça, Então, muitas das vezes eu acabo deixando quieto, eu faço treino, vou pra academia, ô, bom dia, campeão, Treino em casa e não gravo pra vocês, muitas pessoas também querem que eu trago aqui no canal, é, vídeo da minha rotina, Porém, galera, sério, parece que já é de mim, assim, de acordar cedo e não ter aquele hábito, pô, velho, ligar a câmera e gravar, Porque, pô, muitas das vezes minha casa tá uma zona, uma bagunça, a cozinha é muito escura pra poder tá gravando, E muitas das vezes eu não gravo, galera, e tem muitas outras coisas, às vezes você tá com a cabeça, sei lá, velho, pesada, Com vários problemas, resolvendo muitas coisas, e, cara, eu não consigo ter ideia, eu não consigo ter motivação, velho, Quando eu tô, sabe, velho, chateado, estressado com alguma coisa, cabeça cheia, então, galera, vai perdoando, Eu sei que a maioria de vocês aí acompanha o canal já tem tempo e valeu demais, são vocês que realmente dão essa força aí Para tá continuando com esse trabalho, e é isso aí, galera, então vai acompanhando esse vídeo, vou tá fazendo treino, Vou tá gravando pra vocês e não esqueça de me seguir lá no Instagram, o link tá na descrição, e é nóis, galera, só bora! Essa aqui é a academia onde o Edson trabalha, World Gym Academia, só que lá dentro, galera, deu pra ver aqui de fora que é um pouco escuro, Pode ser que a imagem fique meia escura, mas eu vou tentar gravar assim mesmo. Hoje eu vou fazer um treino de costa, né, eu tô evitando de treinar peito por esses dias, galera, Porque eu tô sentindo um leve desconforto aí no meu tríceps, por isso que eu tô focando mais agora nas costas. Hoje vai ser praticamente só costas, talvez eu lanço um bíceps, mas é isso aí, a intenção minha é pegar um pump, Talvez eu saque, mostre o shape pra vocês aí no final, então vai acompanhando. Pois é, galera, tô aqui dentro da academia, né, onde o Edson trabalha, porém hoje tá de folga, né, hoje ele tá de folga. Hoje é o treino, tá bom com o treino aí, vamos ver realmente o que que vira, né, vamos começar aí com a remada curvada pra vocês, Vamos tá gravando, mostrando aqui. Eu vou puxar um treino de costa, galera, igual eu falei pra vocês aí, Eu tô sentindo um pouco o meu tríceps esquerdo, né, então eu tô evitando de treinar tríceps ou peitoral, né, Supino, essas coisas assim, pra ver se dá uma melhorada. Então eu vou tentar fazer umas puxadas aí de costa, no final ainda vamos sacar, né, pra ver o bump também, né, tá aqui ó. Entendeu? Vamos ver o que que vira. E é isso aí, tem mais alguma coisa pra falar, campeão, sobre isso, sei lá, qualquer coisa? Olha, mano, só lamento informar que a sua lesão hoje vai melhorar, porque o treino hoje vai se pesado, velho. É, galera, vamos puxar aí que eu tô frio, tô frio, tô reto, hoje. Beleza, galera, então vai acompanhando, não esqueça de deixar seu like, é, seguir com o Edson, né, no Instagram, O link dele tá na descrição, e é nóis, só bora, vamos ver o que que vira esse treino de hoje. Beijo. Começou o ritual, só os ratos de porão, como só objetivo, sem tempo pra distração, cada minuto é sagrado, não posso perder meu tempo, dobra as cargas, respira, explode, desce bem lento, tudo começou por insatisfação, antigamente fora do padrão, o moleque motivo de zoação, Engraçado hoje ver sua frustração, atualmente tô com a força de um guindarte, alimentando carga, treinando se querer arte, acordar destruído no outro dia faz parte, Explore seus limites, metas trace, 110% focado no plano, seguindo a risca, eu não posso errar, se depender de mim vou virar do avesso, disposição eu carrego de sobra, 110% focado no plano, seguindo a risca, eu não posso errar, se depender de mim vou virar do avesso, disposição eu carrego de sobra. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí! Perfeito perder, é matar ou morrer, eu tô disposto a tudo Prefiro escrever, pra não acabar com tudo Difícil reverter, a rage dos produtos Quando eu estourar um hit meu feat será 110% focado no plano Seguindo a risca eu não posso errar Se depender de mim vou virar do avesso Disposição eu carrego de sobra 110% focado no plano Seguindo a risca eu não posso errar Se depender de mim vou virar do avesso Disposição eu carrego de sobra Focha, corta, um, isso, dois, vamos, três, isso, quatro, toda sua, vamos, cinco, falta só mais cinco, vamos, seis, isso, é um sem a barra no padrão, vamos, rocha, isso, sete, vai, mais uma, oito, respira, vamos, respira, vamos, nove, isso, mais uma, toda sua, toda sua, toda sua, isso, guerreiro Oi Oi É, olha não Nossa, o ouro É o top, hein Um pump Quero que você se sinta, pelo menos os neis, gente Olha o pump do cara Caraca, esses pangos do macrônico, nossa, o pump Ah, deu pra mim, bro Ah, paturrilha Paturrilha Ah, peão Cara Acontece Arrasou a cabeça Arrasou a cabeça Vamos, chave Vamos Cachen Isso Dá pra flexionar não Boa Vou Um Dois 3, 4, isso, 5, 6, é você sozinho, vamos, 7, 8, bora, vamos, 9, 10, é isso aí, galera, isso, bora, 3, 3, bora, na turma, segura, segura, desce devagar, ó, 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 ó Nossa, você também tá ruim demais pra executar, velho. Porra, vai sair não, velho. Vai lá ajudar, rapaz. Nossa, que empresário. É fobia, fobia? Foi isso, cara. Pois é, galera, acabamos de finalizar o treino. Vamos fazer algumas poses pra vocês aqui dentro da academia mesmo. O Edson focado, agora ele tá se dedicando mais aí também no treino de perna, né, gente? Também na parte inferior. Mas, galera, ele melhorou demais na parte inferior dele. Densidade, a gente braça essa bola. Olha isso. Bancada. Fica. Vou destacar também aqui. Tô. 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 Cara, chega deu cãibra, velho, pra esse lado que eu tomei. Tô dando cãibra geral, galera, pra fazer uma pose da cãibra. Nossa, velho. Caraca. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já de antemão, mais uma vez Se vocês vêm aqui até o final desse vídeo Não esqueçam de acompanhar o trabalho Do Edson, mas no Instagram, não é não campeão? Sei, segue, curte, compartilha Tanto meus vídeos quanto nesse guerreiro aqui Que eu me inspiro pra caralho Mas é isso aí galera, então vai acompanhando aí os vídeos No canal Shape dos Sonhos Direto tá rolando vídeo Logo mais aí também vai ter vídeo na caristenia Não vai trombar mais a galera novamente aí Se tudo der sério, não é não campeão? 17 milhão agora, 8 horas da manhã Vou banhando Depois de Goiânia e região Bola lá Que é sucesso Vem, monstro E é nóis